Ela vai voltar Dos braços dela eu jamais quero sair Foi desse jeito que eu jamais esquecerei As noites que não consegui dormir Sem me apressar Troquei as roupas e ensaiei textos pra ti Bolei mil versos pra tocar a noite inteira Trazer a lua bem perto de mim Só quis dizer Que me amar é fácil Basta entrelaçar seus braços Em torno de mim Só quis dizer Chega de cansaço Faça tudo Deixa o acaso Viajar Dentro de ti Ela vai voltar Ela vai voltar Dos braços dela eu jamais quero sair Foi desse jeito que eu jamais esquecerei As noites que não consegui dormir Sem me apressar Troquei as roupas e ensaiei textos pra ti Bolei mil versos pra tocar a noite inteira Trazer a lua bem perto de mim Só quis dizer Só quis dizer Que me amar é fácil Basta entrelaçar seus braços em todo dia Só quis dizer Só quis dizer Só quis dizer Chega de cansaço Chega de cansaço Faça tudo e deixa a casa Dentro de ti Faça tudo e deixa a casa Tipo de cansaço Cuma Tinta Passei Tinta Saiba Tinta A Tinta Música Só quis dizer Que me ama fácil Basta entrelaçar seus braços Todos de mim Só quis dizer Chega de cansaço Faça tudo e deixe o acaso Dentro de ti Que me ama fácil Música 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 Música